Agora a gente fala com os sagitarianos, pra ver como é que vai ser a semana deles também. Sagitário, vamos lá. Capricha, hein, Lu? É, é. Please. Please. Ó, tá impressionante, ó. Olha lá, a cartinha tá bom, jogo bom, jogo bom, caída boa, tá? Eu vou começar pela carta do meio, que é a carta que mais assusta, mas ela não é tão assustadora assim como as outras. Ela fala só de turbulências, turbulências na maioria das vezes emocionais. São pensamentos esquisitos, é de repente você ouvir coisinhas de pessoas que vai fazer com que as suas emoções deem uma queda e você comece a fazer com que a sua saúde não tenha aquela progressão positiva que deveria ter. É só isso. De resto, a tendência é você ter um bom restabelecimento. No amor, tranquilidade, paz e abertura de caminho pra quem está procurando, inclusive, um grande amor. Pra essa semana tá tudo aberto nesse aspecto. E aí é beleza. Inclusive, pra encontro de almas. Então, se você já tem um encontro de almas na sua vida, ou seja, você já é casado ou é casada com a sua alma gêmea, tranquilidade, paz, fortalecimento dos relacionamentos. Caminhos lindos. Lindos e livres. E principalmente pra dinheiro. E se você, inclusive, que tá nos assistindo aí, sagitariano ou sagitariana, trabalhar com a pessoa amada, o que às vezes não dá muito certo, a tendência é ficar bom. Que bom! Então aproveita isso aí, aproveita isso aí. Que energia boa! Ótima semana pra você, sagitário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho